O que é isso? O que? Quem mordeu? Você? Eu tirei um pedacinho, amor. Mas é pra mim ou pra você o café da manhã? Romance não, romance não. Vamos assistir então comédia romântica. Que comédia romântica? Cara, eu só assisto filme de ação com a Camila. Ah, com a Camila? Você tá com a Camila? Você tá vendo a Camila aqui? Eu sou pra estar com a Camila? Rocksteam! Olha que... A minha mais nova namorada. E o meu mais novo namorado. Eu shippo mais o meu casal aqui. Eu também. Eu shippo muito mais o meu casal. Sai daqui seus louro oxigenado. Sai daqui seus louro oxigenado. Sai daqui seus louro oxigenado. Sai daqui. Princeel, Princeel aqui ó. Princeel, Princeel. Hashtag Princeel. Lumila, Lumila lindo lindo. Como vocês podem perceber, trocamos de namoradas. Isso vai ser sinistro. A gente vai ter que fazer coisas... O Daniel vai ter que fazer alguma coisa com a princesa que eu tô acostumada a fazer. E o Peter vai ter que fazer alguma coisa com a Camila que ela tá acostumada a fazer. Claro que são nos personagens. Então vamos ver no que que vai dar. Isso vai dar muito ruim. Porque a Camila, ela é muito estressada. É, você vai ter que... De manhã então... A Camila é muito estressada. Vai ter que fazer por onde? A Camila grita. Ela chora. E eu não sei se eu vou ter a paciência de monge tibetano que o Daniel tem. Agora ele deu um valor. Agora ele deu um valor pra tudo. Cara, e o Lucas é perfeito. O Peter, né? Não é o Lucas. Ele é perfeito. O Lucas gosta de treinar. O Lucas é preguiçoso. Olha isso. Ela quer que eu vá pra academia com ela. Só porque ela é fitness eu vou ter que... Tem que me acompanhar. Ah, que a gente vai comer muito, entendeu? A gente vai comer muita. Muito melhor. Vamos engordar junto, Camila. Eles vão comer, a gente vai treinar. Exatamente. Qual casal vocês preferem? O que come? Princel! Ah, para! Vocês são chatos. Vocês são chatos. Vocês são chatos. Vocês são chatos. Vamos ver no que que vai dar. Deixa o like aí. porque trocamos de casal. Isso vai dar muito ruim, Camila. Muito bem, gente. Olha só. O primeiro desafio de casal aqui entre Peter e Camila é que o Daniel às vezes chama a Camila de Camila Cumilona. Então eu vou ter que chamar a minha namorada de Cumilona. E aí vamos ver o que que vai dar. Camila... Cuidado pra eu não comer minha mão, Camila. Ah, eu hein. Camila Cumilona! Camila Cumilona! Camila Cumilona! Eu não sou comilona, Peter. É comilona sim. Quem te disse que eu sou comilona? Por quê? Todo mundo sabe que você é comilona. Claro que não, eu não sou comilona. Você come igual um boi. Eu só gosto de mastigar, eu não sou comilona. E gosta de engolir também, porque você engole junto. Peter, eu não sou Camila Cumilona. É Camila Cumilona sim. É Camila Scott. Camila Scott. Camila Scott. Camila Scott. Camila Scott. Camila Scott. Camila Cumilona. Tu come tudo. Se bobear até essa mesa, tu acha que é um presunto gigante, come. Claro que não. É sim, gulosa. Não, é normal. É algo normal. Camila Cumilona. Camila Cumilona. Peter, eu não sou Camila Cumilona. Ai, coitado do Daniel, cara. Quer saber? Eu não quero mais também. Eu não quero mais. Não quer mais o quê? Não quero mais namorar você. Ah tá, achei que era gravar o vídeo. Que susto. Ah, tá terminando comigo? Sim, tô terminando. Acabou, não quero mais. Isso é uma outra coisa que o Daniel sofre, coitado. A Camila termina com ele todo episódio. Ah, mas é porque ele faz por onde ali. Ele não faz por onde, é que tu é chata demais, Camila. Que chata. É muito difícil shippar a Dani Mila, porque tu é chata com o menino. Não, ele me estressa, ele faz coisa errada. Ah, claro. O público sabe que o Daniel faz coisa errada. O público sabe. Dani Mila é difícil de shippar. Eu sei que vocês shippam, mas é difícil, né galera? É uma luta todo dia pra shippar esse casal. É, o Daniel faz coisa errada e a Camila termina. Então tá, agora eu sou o Daniel então, né? Porque a gente trocou de casal, de namorada. Você tá terminando comigo? Tô terminando. Por quê? Porque não dá mais, eu não vou ficar aturando isso, me chamando de Camila ou Camilona toda vez. Sabe por que você quer terminar comigo? Porque você quer focar na carreira. É, também. Você não me ama. Você ama mais a sua carreira do que a mim. Sim. Não é pra você falar sim. É pra você falar não. Mas é porque a minha mãe... Como é que você ama mais a sua carreira do que o seu namorado, a pessoa que faz tudo por você, Camilona? Tipo, eu te amo mais do que tudo nessa vida. Mas é porque você fala isso? Porque não é a sua carreira que tá em jogo, é a minha carreira. Eu, eu tenho a minha mãe, eu tenho a Nath no meu pé, e eu tenho que focar na minha carreira. Eu não posso perder tempo com o namoro. O que vocês acham? Que a Camila tem que perder tempo com o namoro e dar a chance pro Dani Mila, ou ela tem que ir pra carreira? O que vocês acham? Dani Mila ou carreira da Camila? Eu sou a Dani Mila. Dani Mila, tá vendo? Todo mundo, o pessoal de casa também é Dani Mila. Tá bom, mas a minha mãe e a Nath não acham isso. Mas você consegue fazer as duas coisas, você tem que enfrentar... Olha só, você já não é mais uma criança, Camila. Você tem 18 anos, você tem responsabilidades, contas pra pagar. Eu sei, mas como é que eu vou treinar, tendo que sair com você... Tipo, não tenho tempo pra tudo, mas eu não tenho tempo pra tudo. Eu tenho que focar na carreira ou no namoro. Aí se eu começar a namorar, eu não vou ter mais a minha carreira. E aí você vai terminar comigo por causa disso? Sim, sim. E também porque você me chamou de Camila Comilona. Ah, para. Você sabe que o Comilona é só pra brincar. Não, mas é Camila Scott, não é Camila. Tá bom, Camila Scott Comilona. Agora fica todo mundo na internet me chamando de Camila Comilona. Ah, a culpa não é minha. É sim. Não, a culpa é do Lucas que te escreveu isso pra você. A culpa não é minha. Não é minha. É, né? Aqui eu sou o Peter, tá? Tá bom, Peter. Então, a culpa não é minha. É isso. E eu acho muito injusto você terminar comigo por causa disso. Não, é a minha carreira. É a minha carreira que tá em jogo. A minha mãe já descobriu o namoro. Agora ela já me ameaçou. E se eu continuar namorando com você, eu vou ter que sair da Rocksteam. Já que eu sou o Daniel, sabe o que eu vou fazer? Vou pegar a raiz. Não é nem Gabi, nem Camila. É a Raíssa. É isso que você quer fazer? É isso aí, acabou. É isso que você quer? Vai lá então. Eu vou. Vai lá. Eu vou. Vai. Eu vou. Tô esperando, vai. Eu vou nada. Ele é que vai. O Daniel é que vai. Eu não vou... Imagina, cara. Vai. Daniel e Raíssa juntas, Camila tem o treco. Você é muito injusta porque tu não deixa o moleque ser livre, mas também não quer namorar com ele. Por conta da minha carreira. Que drama complicado, meu Deus. A minha mãe. Se eu continuar namorando... Tá bom, já entendemos. A minha mãe vai me tirar. Beleza. Agora é a vez do Daniel e da princesa passar por uma coisa de casal. Olha, é muito difícil se namorar, Camila. Na moral. Brava, né? É. Bom, estou aqui com a princesa. É. E como a princesa costuma arrastar o Lucas pra academia. Errou! Arrastar o Peter pra academia, na verdade. Pra treinar. Pra treinar. Eu vou ter que treinar com a princesa hoje. É isso aí. Só que como eu tô no lugar do Peter e o Peter não gosta de malhar... É. Ele é bem preguiçoso e eu sofro. Pois é, princesa. Então eu não vou malhar também, não. Não, você vai ter que malhar. Não vou, não, claro. Eu obrigo o Lucas a malhar, o Peter a malhar, você também vai malhar. Você obriga o Peter a malhar? Claro! É pro bem dele. Eu sofro, eu sofro. É, ele faz. Que tóxico. Que relacionamento tamizinho. É pela saúde dele. Não, porque a Camila não era assim, não. Quero destrocar, hein? Quero destrocar, hein? Você com a Camila só fica um comendo, né? Enchando a barriguinha. Que bom. Tem que treinar, tem que malhar. Pra ter resistência na dança. Sei não. Não gosto não. Tá, vamos lá. Eu vou te ensinar, ó. O que que eu tenho que fazer? Ó, primeiro equipamento é esse aqui, ó. Pera aí. Você vai abrir a perninha, inclinar um pouco, postura e vai puxar pra baixo. Ó, entendeu? Muito trabalho. Cotovelo. E puxa. Tá? Muito trabalho. Eu vou fazer isso aqui. Não, não, vai. Eu vou botar dando um pezinho pra você. Pronto aqui, ó. Já tô fazendo aqui, já. Já tô fazendo aqui, princesa. Não, esses pezinho aqui. Pelo amor de Deus, né? Tá brincando? Sacanagem. Eu tenho que fazer isso mesmo? Claro, vai. Vamos lá. Vai, puxa. Como é que é que tem que fazer? Abre a perninha, dá uma agachadinha e puxa. Cotovelinho certinho. Caraca, olha o peso que ela botou. Olha o peso que ela botou. Ele tá se jogando no chão. É de sacanagem. Eu ainda vou ter um peso leve pra ele. Zero o aparelho, zero o aparelho. Zerar? Trinta e seis? Tu botou trinta e seis? Trinta e seis? Tu botou trinta e seis? Você coloca isso pro Peter também? Vou colocar um pouco... Vai. O que eu coloco pra ele, vai. Tá, vamo lá. Vai. Faz direito, você vai se machucar. Mas não... Tá muito pesado. Boa! O Peter tem que malhar, você também tem que malhar. Isso é leve, eu faço. Faz? Ele faz. Isso aqui, ó. Faço nada. Vai. Faço nada. Vai, Peter. Vai, Peter. Faz sua vergonha. Eu não consigo nem fazer mexer. Gente, eu tô ferrada com esses dois namorados. Vou te falar, nenhum nem o outro serve. Claro, mas olha o peso que tu colocou. É, gente. Eu me pendurei nisso daí. Gente, se tá no equipamento é porque alguém faz. É minha filosofia. Ah, se tá no equipamento é porque alguém faz, então vai lá fazer. Não, vocês são mais fortes do que eu, gente. Faz aí, princesa. Não. Meu Deus. Não, vamo pra outra. Não, boa sorte. Toma aí. Toda sua. Pode namorar, casar, ter filha. Toda sua. Jogou a bomba. Te lembrou de mim, né? Vai. Não, mas olha, vou ser justa. Ela cuida de mim. Ela quer que eu fique na academia malhando, por causa da saúde. Exatamente. Prever resistência pra dançar, pra cantar. Mas ela quer matar ela. Só que ela é meio exagerada porque ela é fanática por academia. Nunca vi isso. É fanática sim. O seu bem, Lucas. Você é preguiçoso. Você é fanática. O Lucas não quer fazer nada. Vai, vai aí. O Lucas não quer fazer nada, então... Não, mas você tem que fazer vai. 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 Vai. Nossa. Bora, Daniela. Ela bate também? É assim, agora... Eu não bato não. Eu dou um incentivo. Vai, bora. Que incentivo legal, hein? É. Não, não dá, não dá. Pra ver se fica motivado. Vai, faz as costas aí, então. Vai. Vai, as costas aqui, vai. Senta aí. Senta. Só puxar o pé. Vou mudar o peso, tá? Não, faz com esse primeiro, vai. Senta com esse. É assim? Isso. E aí puxa. Com o braço é mais fácil. Puxa. Ajuda o maluco que tá doente. Calma. Calma. Abaixa ele, vai. Vou te ajudar. Abaixa esse peso. Abaixa esse peso, coitado. Não dá. Abaixa o peso, vai. Calma. Calma. A Camila vai perder o Daniel. Só passar mais 20 minutos aqui. Aí. Vou botar mais leve. Coitado de você. É todo dia? É todo dia? Todo dia esse inferno. Todo dia. Tu treina todo dia. É incrível. Todo dia tu vem pra academia comigo. Alguns dias eu fujo, mas é todo dia isso. Gente, só pra trazer ele até aqui já é uma missão. Eu já não consigo. Não, mas vocês tão vendo aí o que ela faz com a pessoa na academia, né? Claro, ele nunca vem. Quando ele vem eu tenho que aproveitar, né? Eu tenho que botar ele pra suar. Vai malhar, moleque. Vai malhar que é você. Vai. Não, vamos trocar de novo. Vai. Destroca. Traz de volta a Camila, por favor. Caraca, ele ia ficar comigo. Por que eu tô batando no braço e desistar? Caraca. Vai, o que tem que fazer agora? Vai, puxa aí. Vai, puxa aí. Agora tá de boa. Agora sim. Ah. Assim tá bom. Não é legal, moleque? Desistar, ficar forte. É. Quero fazer as coreografias. Agora aí, ó. Cara, mas eu uso a perna pra desação. Uma hora e meia de bicicleta, filho. Uma hora e meia de bicicleta? É o que ela quer todo dia. Ah, tu quer chegar pra ele agora, né? Agora tu vem pra academia, quer ficar... Não, eu tô olhando. Que tá lindo. Só que calma aí, não é só bicicleta não, filho. Um pezinho? É realmente isso aqui. Não, não, não vou botar isso não. Não, não vou botar. Ele é cruel demais, cara. Não, não vou botar. Porque a bicicleta só é muito fácil. Não, não, não bota não, não quero não. Toma, não tem que querer. Gente, bicicleta é coisa tipo criança, anda de bicicleta na rua, não é um treinamento, é tipo diversão, lazer. Não, não, não é possível. Tem que botar um pezinho pra ficar mais difícil. Deixa eu botar aqui. Que isso? Ô, princesa! Claro, tem que botar mais forte. Boa sorte, Daniel. Vai. Daqui a uma hora e meia a gente volta, tá? Valeu. Valeu, não sai do lugar. Vai, Mari. É porque eu vou... Ela deixou... Vai, boa sorte, irmão. É. Princesa, eu não quero mais... Na moral, tira aí. Vai. Eu quero a Camila de novo. Se fosse o Lucas aqui, eu deixava ele assistir um Naruto pra ele malhar. Tá vendo como eu sou ozinho? Não, não, o Lucas tá aqui. Hoje eu sou o Peter. Põe aqui então. Põe aqui então. Põe aqui o pokémon Naruto pra eu assistir. Põe. Pode pôr. Olha o meu celular pro pokémon pra ele. Uma hora e meia que ele sofreu isso aí. E ela ficou só olhando, olha lá. Que delícia, ó. Você não ia malhar também? Não, eu já malhei hoje. Eu malho de manhã. Não, tira pelo menos isso daqui, ó. Com o Lucas eu só faço a parte de personal, entendeu? Não dá pra eu malhar e ficar fazendo o dele também. Tira pelo menos esse daqui. O quê? Não, mas o pezinho é graça. Dá um incentivo, dá um incentivo. Dá um incentivo, Ney. Vai levantando, incentivo. Não, não. Toma. Tem que levantar isso aqui mesmo? É muito grossa, cara. Isso, vai. Isso. Bora, Daniel. Bora, Daniel. Postura. Meu nome é Peter. Todo lugar do Peter. Postura. Agora aperta o peitinho dele, igual você faz comigo. Pegar o peitinho. Pegue isso e você faz isso também. É claro, pra ele ficar motivado. É, pra amanhã. Caraca. Caraca. Isso, vai. Acho que não tem mais peito. Muito bem, gente. Não tinha como ser diferente, né? Se tem Camila, tem comida envolvida. Olha só. Hambúrguer. Tá bonito esse hambúrguer. Não conta pra ela, hein? Até virar aqui. O Daniel acorda todo dia, Camila, com café da manhã. Então, vamos reproduzir essa cena. Como vocês podem perceber, não é um café da manhã comum, né? Pra Camila é um café da manhã reforçado. Ela já tá dormindo ali, ó. E vamos acordar a nossa princesa encantada. Ela já tá rindo. A nossa princesa tá rindo. Fiona. Meu amor. Oi, bom dia. Ai, linda. Cadê o café da manhã, amor? Calma. Ué, não foi pra isso que você veio me acordar? Sim, mas vamos conversar. Bom dia, vim me declarar primeiro. Depois a gente conversa. Vamos comer primeiro. Você faz isso com o Daniel também? Sim. Coitado do menino, caramba. Ué, primeiro eu como, depois conversa, né? Vou ficar... Caramba, quem primeiro come? Ele tá aqui a comida, mas ele vai se declarar. Mas acorda com a barriga roncando já, cara. Não dá. Entendeu? Gente, coitado do menino. Tá bom. Perdeu a declaração de amor. Hum, não tem problema não. O importante é a comida. É, percebi. Tá aqui o seu café da manhã, olha. Pode deixar aqui. Preparei do jeito que o Daniel falou que você gosta. Ai, muito obrigada. Pipoquinha. Olha o salzinho. Olha o hamburguinho, ó. O que é isso? O quê? O que é isso aqui? O quê? Quem mordeu? Você? Eu tirei um pedacinho, amor. Mas é pra mim ou pra você o café da manhã? É pra você. E por quê? E por que você mordeu? Por que eu não fiz um pra você e comer o seu? Vai comer o meu? Mas é porque... Você não acha desnecessário você comer a minha comida? Mas acontece que eu fui provar só... Não, não, não interessa. Não interessa. O café é pra gente. Não, pra gente não. Não, pra gente não. Não, pra gente não. Não. Você fez um café da manhã pra mim. Pra você, você não falou nada que era pra você. Caramba, mas... Eu posso comer um pedacinho? Não. Já comeu. Já comeu, né? Cara, coitado do Daniel, cara. Ele sofre muito. Já comeu. A pipoquinha. Não, você não. Não, você não. O moleque faz a pipoca, faz o café da manhã, serve na cama e não pode comer um bagulhinho, cara. Não. Hum. Cara, essa garota é malvada. Mas fez pra mim. Qual o sentido de você comer, entendeu? Não tem sentido. O Daniel não come. Ótima forma de começar o dia, Daniel. Hum. O humor fica uma maravilha. Você começa saudável, sorrindo. Por isso que os vizinhos vão dar bom dia pro Daniel e o Daniel fala, bom dia, nada, é ruim. Porque ele já começa assim. Mas aí, ele que faz o café da manhã dele. Ele quer comer do meu? Quer uma balinha? Eu deixo, quer? Aham. Hum. Não. Caraca, tu não fez isso, não. Tu me deixou no vácuo, cara. É, já te falei, minha comida ninguém toca. Ninguém pode encostar na minha comida. Caramba. Caramba. Hum. Parabéns, Daniel. Você é um guerreiro, olha. Ah. Você é um guerreiro de aturar essa Fiona. Que Fiona? Tô doido. É, tu é quem? É Jasmine. É. É. Aham. Bom dia, tá? Obrigada, ó. De nada. Não pode comer mais. Tá, tudo uma delícia. Muito obrigado, tá? Gostou? Arrasou. Aham. Pode trazer mais um. Daqui vai acabar rápido. Mais uma dose desse guerreiro? Mais um. Valeu, Comilona. Obrigada. Nada. Eita, coitado menino. Então, pessoal, olha só, eu e o Peter normalmente assistimos um filme antes de dormir, de pijaminha juntinhos. Então, eu e o Daniel também vamos fazer isso, né? Sim. Tô aqui até com o pijama de foca, ó. É, o pijama do Lucas. Então, vamos lá. Vamos escolher o filme. Vai, vambora. Vamos lá. Olha aqui as opções. Já abriu aí? Já. Tá na Netflix. Vê aqui, vê aqui. Eu quero assistir... Aqui. Ai, romance. Esse aqui, Paulo. Esse aqui é Cavaleiro dos Zodíacos. Bota assim. Pô, o Lucas adora. O Peter adora esse aí. Não, mas ele... O Peter assiste comigo os que eu quero. Ele assiste de romance. Não, mentira. Impossível. Eu quero assistir Cavaleiro dos Zodíacos. E eu quero assistir romance. Não. Você é o meu namorado. Você tá no lugar do Peter. O Peter assiste o que eu quero. Tá, tá. Então, fala aí um filme de romance. Tá, vamos lá. Vamos assistir aqui. Diário de Mã Paixão. Não, não, não. O Peter já assistiu comigo 15 vezes Diário de Mã Paixão. Então, ele já assistiu 15. Eu tenho certeza que o Peter não queria assistir a décima sexta vez. Ele não quer. Então, vai. Vamos outra aí. Tá, tá bom. Vamos ver outro, então. Hum... Passa aqui. Vem pra cá. Aqui, ó. Sobe, princesa. Você só tá na aba do romance. Tá, vai. Naruto. Opa. Naruto, não. Não, eu sei que o Peter adora Naruto. Põe Naruto. Põe Naruto. Não, a gente tem que tentar entrar em um consenso. Nem pensar Naruto. Cara, você não quer Naruto? Não, eu não assisto Naruto. Eu não gosto. Não, não, não. Então, tá. Então, põe um filme de ação, pelo menos. Ação, não. Vamos assistir, então, comédia romântica. Que comédia romântica. Que comédia romântica. Eu gosto. Cara, eu só assisto com a Camila. Ah, com a Camila. Você tá com a Camila? Você tá vendo a Camila aqui? Eu sou parecida com a Camila? O Peter assiste comigo que eu quero. Mentira. Viu, viu? Não, não. Vamos assistir ação. Ele sempre assiste que eu quero e eu quero assistir comédia romântica. Cara, eu não vou assistir comédia romântica. É sempre isso. No final a gente não assiste nada e dorme. É verdade. A gente fica uma hora escolhendo filme e não escolhe nada. Vou dormir, não quero assistir nada. Não vou assistir comédia romântica. Que que você vai dormir não? Olha só, tô falando sério. Não, 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 não. Não, não. Não, tá bom. A gente assiste ao que você quer. Não, eu quero dormir. Você quer dormir? Aí você sempre faz isso comigo. Ele fica me enrolando, aí eu boto o filme, ele vai dormir, eu fico sozinha. Chega pra lá, cara. Eu vou ocupar a cama toda. Não, eu vou deitar com você, calma. Que isso? Assiste o filme comigo. Pô, tá me atrapalhando respirar. Daniel, assiste comigo. Princesa, você tá me atrapalhando respirar, cara. Você tá reclamando que eu tô entrando em você? Tá, pô, em cima de mim. Deita aqui o tamanho da cama. Assiste o filme comigo. Não, eu tô com sono. Você vai me deixar sozinha igual o Peter faz, né? Você tá igualzinho o Peter, realmente. Ué, não foi você que disse que eu era o Peter? Você tá vendo o Daniel aqui? Você não tá vendo o Daniel aqui, você tá vendo o Peter. Aí você vai dormir, vai me deixar sozinha. Com certeza. Não vai escolher nenhum filme comigo. Não, põe Naruto aí. Tá bom. Pra você ver. Que isso, cara? Que isso? Tá me batendo. Não quer assistir filme comigo, então? Que isso? Ué? Eu sou o Peter. O que que tá acontecendo aqui, hein? O que que é isso? É... A gente tá... Princesa, o que você tá fazendo no quarto dos meninos? Eu vim pegar um travesseiro aqui. É, é, porque tá sem travesseiro no quarto das meninas. Entendeu? A regra é bem clara. O quarto dos meninos é para os meninos e o quarto das meninas para as meninas. O que que você está fazendo aqui e como que você permite uma coisa dessas? Eu vim só pegar um travesseiro, já tô indo embora. Deu ruim, deu ruim. Minascha, calma que eu explico. É um vídeo pro youtuber. A gente quer virar youtuber. É isso. Entendeu? A gente só fez um desafio, né? É um desafio. A gente trocou de casal e tava fazendo um videozinho. Nada demais. Nada demais. Eu nunca durmo com o Peter. Fica tranquila que a gente nunca durmo com o nosso vídeo. Você tá pedindo autorização quando vocês forem quebrar as regras? É, é. Isso aí foi eles dois aí. Que isso? Não. O Lucas pegou, né? O Peter deu a ideia. Chega. Vai pro... Olha, eu tô no quarto dos meninos. Tem que sair. Vai embora. Eu tenho que ir embora, mas eu nem canalizei o vídeo. Você não pode entrar. Você não pode entrar. Você não pode entrar no quarto dos meninos. Tá bom, tá bom. E você tá fazendo o que também, esse quarto dos meninos? É, se tu é menina. Vai embora daqui. Não, vai. Não, não. Não, não pode não. Você tá quebrando isso aqui. Sai. Vai embora. Pronto. Acabou o vídeo também, cara. Viu? A princesa é brava. A princesa é muito brava, cara. Tô falando. É sofrido. Não pode assistir nada. Tem que ser do jeito dela. Se não for do jeito dela, dá ruim. Você toma uma porrada. Toma travesseirada. Ela é grossa, né? Beleza. Deixa o like se você gostou. Se inscreve que a gente tá quase batendo um milhão de inscritos. Agora vamos destrocar os casais? Sim, por favor. Por favor. Traz a Camila de volta. Não aguento mais a Camila, cara. Não acredito. Eu não aguento mais a princesa. E eu a Camila. Então não tem. Ó, a gente vai tratar agora eu e tu. A Camila é muito chata. Não, para. Meu irmão. Impossível. Impossível. Chata é a princesa. Ela quer me levar da academia. Quer me matar dentro da academia. Mulchão é a mulher de chata. Ela é chata. Não é chata. Ela é uma princesa. Ela é uma princesa. O próprio nome dela diz princesa. Se ela é princesa, vem de princesa. Princesa é princesa em inglês. E ela é linda. Ela parece uma princesa de verdade, tá? Ah, ok. Que fofinho. Me defendeu. Viu? A Camila não tá aqui pra te proteger. Pra falar com você. Cadê a Camila? Ele só falando o nome da Camila. A Camila deve tá comendo, gente. É óbvio. Não, tudo bem. É o jeitinho dela aí. Eu aceito isso. O jeitinho dela. Fui servir café da manhã. Fiz um café da manhã pra Camila, né? Sou o Daniel. O Daniel faz café da manhã pra Camila. Ah, você fez café da manhã pra Camila. Pra mim, você nunca fez, né? Oh, meu Deus. Mas é porque é o Daniel. O Daniel faz café da manhã. Então, por que ele faz pra namorada dele e você não faz pra sua namorada? Resolve eu tô aí com a princesa. Eu vou achar a Camila. Valeu, valeu, valeu. Então, eu posso começar a fazer a partir de hoje. Eu não sabia também que ele fazia. Mas voltando ao assunto. Calma, deixa eu explicar. Aí fui servir o café da manhã pra Camila, né? Uhum. Aí a Camila ficou super feliz. Óbvio. Qualquer namorada ficaria, né? Não deixou eu pegar um pedacinho da comida. Tudo dela. Não dividiu? Como que você... Cara, você não pode pegar a comida da Camila. Tá vendo? Mas divide a comida. A gente divide. Tem que dividir. A gente compra chocolate, divide. A gente, ó, antes de ir no cinema é de lei na lojas americanas comprar chocolate. Comprar muito chocolate. Cara, mas você não pode pegar a comida da tua namorada. Principalmente quando ela estiver na TPM, entendeu? Boa sorte pra você, porque eu não aguentava mais a Camila. Vamo, princesa? Vamo embora daqui. Boa sorte pro Daniel e é isso aí. É, Camila que se cuide. Eu que não aguento mais a princesa. O QUÊ?!